Mas olha só, é mais um exemplo, assim como você estava falando aqui, de como você ser mais profissional ou ter uma equipe mais capaz, você vai impactar muito mais pessoas. Todas as nossas organizações aqui no Ministério de Propostas são sem fins lucrativos. Boa, não é um projeto de poder de uma pessoa. Não, de jeito nenhum. Não tem retirada de lucros. Organização sem fins lucrativos significa que não é que... Não pode fazer nada que na ponta não tenha um lucro, mas não pode ter retirada de lucro para sócio. E se não tiver um lucrinho no final, não tem segurança para ela funcionar. O fato de a gente ter saído de R$ 31 mil da tiragem anterior para R$ 80 mil, claro, trouxe um recurso que nós vamos poder investir... Em outros livros. Em outros livros ou numa tiragem melhor no próximo ano. Para que isso chegue a ainda mais pessoas. Então, nós temos essa premissa. Eu acho que essa é uma das coisas que todo mundo que conhece a visão do Ministério de Propostas e o que nós fazemos aqui é uma coisa que traz, sabe, uma paixão, uma credibilidade. Por quê? Porque nosso propósito aqui é servir as pessoas. Então, se a escola vai bem, se a venda é boa, se a gente tem um lucro naquela organização, isso amanhã se torna um projeto para que o reino cresça e para que Jesus avance. Bem lembrado, que é tudo filantrópico. Então, a escola de teologia, a faculdade, o Colégio Inspire, a editora, o ISE College, não tem retirada de lucro para sócio nenhum. E não tem salários para os presidentes de cada organização. Na verdade, o estatuto social ali são cargos voluntários. Então, assim, não é um projeto de poder, é uma visão onde nós recebemos de Deus por meio do nosso líder, pastor Carlito, e que nós estamos multiplicando os talentos que estão na nossa mão. É plantando para as futuras gerações, porque a editora crescendo vai alcançar ainda mais o Brasil, o colégio crescendo vai alcançar ainda mais o município. Então, nós todos estamos comprometidos com essa visão. Sensacional. E você trouxe, então, em uma das nossas reuniões, a sua apresentação de um projeto, que você chamou de MBA Propósitos, que é o nome que você está dando para o projeto de formação de liderança, projeto de formação de gestores de alto nível, que é uma visão de investimento nos líderes que estão no time. É fantástico. Todo líder que está andando com você, ele tem uma expectativa de crescimento. Ele tem uma expectativa de que ele vai se desenvolver como líder, se desenvolver como pessoa, vai se tornar melhor. E é aquela frase que o Craig Rochelle fala, todo mundo ganha quando um líder melhora. Então, o líder melhora, o impacto acontece aonde ele está. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. A ideia começou da necessidade. Então, é o meu terceiro, quarto ano, começando agora, à frente do Ministério Propósitos. E uma das coisas que foi muito importante na minha formação, até eu comentei um pouco sobre isso no último episódio que eu participei, é poder ter vivido aqueles oito, nove anos de Embraer, onde a Embraer é uma empresa que investe pesado na formação das pessoas. Então, eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos lá. Então, o conjunto dessa formação contribuiu muito para quem eu sou hoje, por eu ter a capacidade hoje de estar atuando com os nossos líderes aqui na igreja. Então, eu reconheço muito a importância da formação na jornada de um líder. Então, a gente, ao longo dos últimos dois, dois anos e meio, a gente falou, poxa, nós precisamos ter algo mais específico. Alguns líderes iam fazer algum curso aqui, algum curso ali. Mas aí, conversando com o pastor Carlito, eu apresentei para ele dez temas de importância na formação de um líder. Aí ele mesmo pôs o nome, filho, então vamos fazer um MBA Propósitos, onde a gente faz um material, dá até um certificado ao final pela nossa faculdade cristã. Então, a gente elegeu dez temas essenciais para a formação do líder, gestão de pessoas, marketing, branding, gestão financeira, coisas que vão contribuir. Então, a gente tem, dentro das sete organizações, diferentes níveis de liderança. Tem gente que trabalhou num banco, tem gente que fez um curso de filosofia, tem gente que... Então, a gente trazer todos para uma sala, com uma pessoa altamente capaz, naquele tema, ter uma aula bem formatada, e ele sai dali com uma tarefa prática para implantar na sua organização naquele mês. E ele tem que devolver e entregar essa tarefa. Então, foi uma ideia construída a partir da experiência nossa, da necessidade, também da visão do pastor Carlito, também de apoiar muito a formação dos nossos líderes. Então, ele não é um MBA igual um MBA reconhecido pelo MEC, que tem 360 horas. Ele é um MBA muito prático, mas trabalhando a formação do líder e competências e qualidades que todo líder precisa ter para fazer uma boa gestão de pessoas e da sua organização. E lembrando, foi dado o nome de MBA e Propósitos, que é o nome da organização que vai gerir todas essas outras... Não quer dizer assim, esse podcast que a gente não está lançando o MBA. É um case. O que nós temos hoje aqui? Um case de formação de líderes. E aí, ele falou das habilidades ali. Então, essas habilidades que ele está colocando, não é... Porque o que nós temos aqui? Temos pessoas que estão ouvindo que são líderes de uma organização. Isso. De uma empresa. Tem pessoas que são pastores. Tem alguns que são líderes de jovens, líderes de crianças dentro de uma igreja. Então, esses itens, na verdade, são os itens de habilidades exigidas, que são importantes dentro de gestores de organização. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer para você formar líder é você entender qual que é o core de habilidades, de assuntos que todos têm que dominar. Todos têm que crescer. Então, você vai, sei lá, eu tenho um líder de jovens, ele tem que ser bom em quê? Ele tem que crescer em que área? Ele tem que ter uma formação que aborde o quê? Eu vou ter um plantador de igrejas, ele vai ter que ser o quê? Eu tenho um gestor de vendas, eu tenho um gestor de marketing, eu tenho um gestor de infraestrutura. o quê que ele tem que ser bom? Eu tenho um diretor de uma escola. Então, você tem que ter ali todo mundo dentro de um core de assuntos, de habilidades para, então, investir na formação dessas frentes, certo? Nós, enquanto estávamos pensando que temas a gente iria eleger, realmente, é isso que você está trazendo aí. Até a ordem foi importante. Então, a primeira habilidade que nós quisemos trabalhar, que foi feita no MBA, no curso de fevereiro de 2024, foi a gestão de pessoas. Então, uma habilidade número um, principalmente porque nós somos uma organização muito voltada às pessoas, igreja, as organizações, a ação social, os colégios. Então, a prioridade número um são as pessoas. Então, como eu, a partir da liderança, posso ter práticas que demonstrem isso? Que as pessoas dizem, nossa, eu sou importante aqui na sua organização. Isso vem da gestão. Então, a gente trabalhou muito ali, cultura de feedback. Como eu sento com a pessoa e consigo falar para ela no que ela está indo muito bem, que ela precisa manter, mas também eu aponto para ela o que eu espero que ela mude nos próximos três ou seis meses. Mas também não só apontando, mas dando caminhos. Olha, nossa organização vai investir em você num curso, eu vou te enviar para ter uma conversa com um mentor, eu vou te indicar um livro. Então, se a pessoa dentro da sua organização, seja a sua igreja, seja, assim como nós aqui no Mistério Proposta, ação social, escola, ação missionária, se você tem isso do seu líder, é um outro nível de gestão. Eu posso orar pelo meu liderado, mas eu também posso sentar com ele e desenvolvê-lo. Então, foi uma habilidade que a gente trabalhou e para que a gente possa abrir caminho para as outras que a gente vai seguir trabalhando.